Domingo, o Mineirão é da torcida dos quatro grandes de Minas, dos campeões, lado a lado. O atleticano ajuda o torcedor do Vila a prender a faixa. Está firmada a parceria. Não tem briga não, é a capoeira que traz a dança para o gramado. A polícia arromba a festa, mas para participar também. Vai começar Cruzeiro e Vila Nova. As experientes Estrelas Azuis contra os jovens Leões de Nova Lima. Um veterano é estreante de ocasião. O ex-zagueiro atleticano Osmar Guarnelli, pela primeira vez técnico, conta com o apoio da antiga torcida. Hoje eu estou enfrentando o Cruzeiro pela primeira vez como técnico de futebol. Eu sempre fui incentivado por essa torcida e eu tenho certeza que a torcida do Atlético também é do Vila Nova, mas vai nos incentivar até o final. Quem quer festejar do outro lado é o aniversariante Levi Kup, que conhece bem o técnico adversário. Eu jogava no Curitiba e fui disputar o campeonato nacional pelo Botafogo do Rio. Mas a fera era Osmar, né? A dupla de zague era Osmar e Brito. E eu era banco. Hoje nós dois estamos no banco. Rodrigo Poço, depois de convidado para ser o titular da camisa 1 azul, é saudado pela torcida. Por enquanto, o Rodrigo está jogando. Esperamos aí ter a bênção de todos, a compreensão de todos e fazer um bom trabalho. A bola molhada não quer ajudar. A grama também não. Lá na frente, Paulo Isidoro faz a festa. Na segunda tentativa, ele quase marca. Na cobrança do escanteio, Marcelo cabeceia de presente para quem chegar. A bola atravessa na frente do gol e ninguém completa. Aí é o Vila que comemora. Depois da boa jogada, o Wellington marca. 1 a 0. A torcida do Vila Nova vibra. Mas se olhar bem, tem penetra nessa festa. Os novatos do Vila Nova começam a festa junto com os convidados atleticanos. Mas o melhor ainda está por vir. Na primeira, Christian usa a força. Não dá. A segunda vai na velocidade e no jeito. Foi um dos gols mais bonitos, né? Acho que pela plástica do gol, pela jogada em si. Eu acho que ele foi mais importante do que bonito. Que prato cheio, hein? 2 a 0. Osmar Guarnelli aguarda ansioso o fim da partida. O jogo termina e ele é discreto na comemoração. O pessoal do Vila está de parabéns para essa garotada. A 10. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0. Obrigado.